Olá pessoal, vou passar para vocês uma flor bem legal, uma flor de EVA, nós vamos começar pelo miolinho dela, então o miolinho ele tem 8 centímetros e meio por 2 e meio de largura, então nós vamos dobrar e cortar sem ir até o final, então pessoal já está cortado, e agora nós vamos cortar as pétalas, são duas pétalas azuis, eu já adiantei aqui uma, então nós vamos dobrar ao meio, e dobrar em 3. E cortar assim, ou assim. Aqui eu vou descer um pouquinho aqui. Fazer a mesma coisa com a pétala branca, também já adiantei, fiz um aqui. Dobrar ao meio, dobrar em 3. E cortar, da mesma maneira que a outra. Dois. Um exercício aqui. Aqui. Então, agora, nós vamos aquecer e moldar a pétala. Essas aqui já estão prontas. Aí, só faz assim. Agora, vamos aquecer o meizinho dela. Vou usar essa espuma aqui, mas pode fazer na mão também, se quiser. Só afundar um pouco. Vou fazer a mesma coisa com a branca. Então, já estão todas moldadas. O miolinho também. Agora, vamos fazer uma menor aqui, marronzinha. De nove centímetros. Então, nós vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar em três. E vamos cortar assim, mais larguinho agora, esse aqui. Deixar a pétala, a pontinha dela mais estreita. Agora, nós dobramos essa aqui. Mesma coisa com essas outras. Vamos dar uma acertadinha aqui, pra ela ficar mais fina um pouquinho. Prontinho. Tá bom assim. Vamos aquecer esse aqui também. Sim. Vamos lá! Prontinho. E aí Vamos lá! Vamos lá. Avizou. Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos começar pelo miolinho. Vamos enrolando o apertado. Coloque por dentro também. Tá feito o miolinho. Vou aquecer um pouquinho aqui pra ele espalhar um pouco. Agora nós vamos colocar primeiro o marrom, que vai estar aqui bem no centro. Vamos afrontar um pouquinho aqui. Ficou melhor. Agora vamos colocar cola. Vamos colocar a pétala branca. Colocar desencontrado. Agora, a pétala azul. Despertar bem no centro também. Colocar cola. E colocar desencontrado. A última pétala azul. Agora vamos fazer o cálice da flor. Então, eu vou fazer marrom. É um quadrado de 13 centímetros. Então, vamos dobrar ao meio. E dobrar em três. Tem que colocar desencontrado, mas não tem problema. Tem que colocar desencontrado, mas não tem problema. Então, vamos lá, super. Tem que colocar desencontrar. Vamos lá. Tem que colocar desencontrado. Vamos lá. Vamos lá. Agora, nós vamos aquecer essas pontinhas. Vamos lá. Prontinho, vamos espetar bem no centro e colocar cola. Prontinho, você pode fazer de verde. E está pronta a flor. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. E até mais!